Onde é o céu? 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 Amém. 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 a lei que os consola ternos na tua visão sa si os a parter já tem a ver si a sou morda ela vai ter vale chão no tal avó tê ou ali eles consola ternos Mãe de Deus Pai e a mãe de Deus Saia é a makers de Deus Mãe de Deus Mãe de Deus Tô querendo Que fé tem Que fем Que fie E Deus Que me fome Que que fome É o que você faz Queça Ai o que você faz Ai o que você faz Que você faz Que vai Beijo Amém. 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 Ele é forte. Ele é forte. Cada um exaslita. Seu Deus. Queiro te adorou. 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 Amém. 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 Tchau, tchau. Com esse salvador bem-aimado Eu quero demorar constantemente Ele muda o verão em été L'automne é um novo brilho Com esse salvador bem-aimado Eu quero demorar constantemente Ele muda o verão em été L'automne é um novo brilho Sem Jesus, meu céu Sem Jesus, meu céu Sem Ele para mim Sem Ele para mim Sem Ele para mim Sem Jesus, meu céu Sem Ele para mim Sem Ele para mim Ele para mim Amém. 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 A chanelha, o chanelha, o l'été L'automne, o l'eau neve Diz avant Avec o som a rúdé Je redemerai Je me reverrai, vos avants Aïe, 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 aïe A chanelha, o l'eau neve L'automne, o l'eau neve A dimensão do dia para sair da controls. Ademствio ao dia para sair do dia. Desceram no seu Father. R sensation, não dirá. Adeus ao dia para sair do dia. Se promove em paz. a nossa receita vai ser sério faz a nossa receita em barra é a 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 E aí Petite nation Avant Aê aí Fade de Jesus Sobre o Senhor Sobre o Senhor Vem e a fechou A e a e a Soldado que? Soldado E a e a e Du Ciel Du Ciel Nous sommes Le Citoyen Dans la Paron Le Du Seigneur Le Du Seigneur Nous trouvons Le Seigneur Sauve Sauf Notre Petite nation Avant Avant A Dieu A Dieu Fade de Jésus Ton Roi Sauve Seigneur Sauve Seigneur Sauve Seigneur Soldado que? Soldado que? E aí Soyons unis A tout La Sien Car dans le Ciel De Amo Nouveau Il nous a manqué Il nous a marqué De Som Sauveu Seigneur Nos próximos Redi-de-nation Ah Ah, tu é consacro-te-la Vem de Jésus Sauve-le-Seigneur Compatria Compatria Eais Du ciel de vener Les citoyens Chantez avec nous Chantez avec nous Nous désormais A ultime pour Christ A ultime pour Christ Chantez avec nous Chantez avec nous Chantez avec nous Petite nation Avance vers Sion À tu es consacro-te-la Faire que Jésus t'en va Sauve-le-Seigneur 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 Compatria 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 Sauve-le-Seigneur Sauve-le-Seigneur Une fois plus fort Jésus t'en va Aie de Jésus Aplausos 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 Háíti. Mérsí, Senhor, para que você faça a través de Háíti. No nome de Jesus! No nome de Jesus! No nome de Jesus! No nome de Jesus! Chache 3 mundos lá me diz que Háíti é nós.